Olá querido, tudo bem? Eu estou aqui na igreja do Monte Sinai. É isso mesmo, estou aqui no local onde funciona a Igreja Adventista do Sétimo Dia, aqui no bairro Monte Sinai, em Araguaína. Nós temos um terreno próprio, esse terreno aqui é da igreja, mas nós temos um sonho, construir uma linda igreja aqui neste bairro, aqui neste local. Como vocês podem ver, atualmente funciona em uma tenda simples, uma estrutura bem simples, provisória, mas porque nós temos um sonho, construir uma linda igreja aqui. Mas nós temos desafios, e o maior desafio da construção da igreja aqui é o nosso desafio financeiro. Mas Deus pode usar muitas pessoas, inclusive você, para nos ajudar a realizar esse sonho. Porque afinal de contas, eu creio e tenho certeza que não é apenas um sonho meu, Pastor Newton, não é apenas o sonho dos irmãos aqui da igreja do Monte Sinai, mas é também o sonho de Deus, para que a obra da pregação do Evangelho possa crescer aqui neste local. E é por isso que nós criamos um projeto especial, para que você possa estar colaborando com esse projeto da construção. E nós vamos apresentar para você, em mais detalhes, como você poderá ajudar a que possamos construir aqui uma linda igreja para a honra e glória do nosso Deus. E qualquer dúvida, pode me procurar. Pode procurar o Pastor Newton, que eu estarei tirando todas as dúvidas, informando como você vai estar nos ajudando mais ainda neste projeto. Fique atento nos detalhes e participe, se envolva, nos ajude a construir uma linda igreja aqui neste local, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já disse, tem um grande sonho poder construir uma igreja no bairro Monte Sinai, naquele terreno, nas imagens que passamos anteriormente. E para isso, através do Ministério de Publicações, nós estaremos disponibilizando para todo o distrito do setor oeste um material que viabilizará levantarmos recursos para darmos início à construção da igreja do Monte Sinai. Que material é esse? É um material, como eu disse, através do Ministério de Publicações. O primeiro material, o primeiro manual é esse aqui, que é o Como Formar Filhos Vencedores, que é um manual para a educação de filhos, escrito por uma psicopedagoga chamada Nancy Van Pelt. Também, junto com esse material, estará ainda este manual, que é o Saúde com Sabor. É um manual com dicas de saúde e cerca de 200 receitas naturais. São dois manuais fantásticos. Através desse material, através do lucro adquirido deste material, nós levantaremos recursos para a construção da igreja do Monte Sinai. Quanto vai custar esse kit? São os dois livros. Está saindo apenas por R$ 150,00. Esse valor poderá ser dividido em seis parcelas no cartão de crédito, Visa, Mastercard ou Elo. Logo, eu estarei enviando um vídeo, dando descrição completa deste material. Esse material não é para apenas você comprar. Você pode estar oferecendo para um amigo, alguém que tem filhos, alguém que você sabe que tem interesse na leitura e que pode estar adquirindo este material. Nós temos uma meta. Vendermos 140 kits deste no nosso distrito. E eu creio que isso é possível. Isso é possível se você abraçar essa causa. Já vai anotando o nome de pessoas que você sabe que gostam da leitura, que precisam de um material como esse e que tem condições. E vai fazendo seus planos também para, de repente, adquirir esse kit. Vamos juntos construir a igreja do Monte Sinai. Que Deus lhe abençoe. Para mais dúvidas, pode procurar a mim, pode procurar os anciãos, os líderes da sua igreja e eles estarão lhe informando ou entrando em contato comigo para maiores esclarecimentos. Que Deus lhe abençoe. Vamos juntos. Vamos construir a igreja do Monte Sinai. Esta é a igreja que desejamos construir no bairro Monte Sinai. Uma igreja bonita, com capacidade para mais de 70 pessoas. Um local ideal para a adoração ao nosso Deus. E nós contamos com o seu apoio, com a sua colaboração, para juntos fazermos o nome de Deus ser louvado e exaltado neste bairro. Colabore. Vamos juntos construir esta linda igreja para a honra e glória do nosso Deus.